Vila de Gênova é mais um empreendimento da Incorporar e é para você morar muito bem ou então investir. E é um verdadeiro sucesso de vendas. A entrega já está programada para março de 2013. E sem falar na localização, que é extremamente privilegiada. O bairro Santa Quitéria é um bairro extremamente valorizado, em pleno crescimento, com toda a estrutura que você e sua família precisam para morar bem. E são mais de 11 itens de lazer. Quadra poliesportiva, espaço zen, dois salões de festa, espaço gourmet com churrasqueira, espaço fitness, brinquedoteca e muito mais. E tudo isso é entregue equipado e decorado. E as obras estão realmente em ritmo bastante acelerado e você aqui pode comprar o seu apartamento com dois ou três dormitórios com um acabamento incrível e o preço excelente. Para você ter uma ideia, o apartamento de dois quartos a 140 mil reais e o de três quartos a 165 mil reais. E você ainda pode usar o seu fundo de garantia ou até mesmo utilizar os benefícios de financiamento da Caixa Econômica Federal. Venha conhecer o apartamento decorado aqui na Rezala Simão, número 650, no bairro Santa Quitéria. O telefone, para outras informações, é o 3352-3300. E tem o site também, vilagiogenova.com.br. Não esquecendo que vendas é com a Casaredo.